Bom pessoal, é isso aí, estou voltando aqui mais uma vez para mostrar a escada para vocês, a escada já concretada, acabamos de encher a escada Vou deixar uma dica aí para os meus colegas aí, para você que está começando a fazer escada agora Às vezes alguns fedeiros costumam colocar uma ripa no meio da escada para escorar esse espelho, a forma, o espelho, então não há necessidade Você pode estar fazendo como se fosse uma vigazinha, um taipar, do espelho, mais ou menos de 5 centímetros Você bota no meio, ela já suporta como se fosse uma viga, então não há necessidade de você botar a ripa Porque aquela ripa lá pode atrapalhar não, de você desempolar, dar o acabamento da escada Mas é isso aí, ficou show Já acabamos ela Agora é só receber o pagode